Estourado, empobocado, estourado, sou o rei da balada, liga o som no paletão e arregaça. Eu tô na mídia, onde tem farra, eu tô dentro, o paletão que se garante, toca lá, não te dá. Rússio, fora de correr, isso é gato e guri. Olha os meninos da noite, olha sanguíno, olha vová. Olha na farra estribado, sofri boi da birita, liso eu não tô, eu tô é estribado. Olha na farra estribado, sofri boi da birita, liso eu não tô, eu sou é estribado. Só tomo risco caro, porque tá na porta, não sou filho de bacana, mas eu rasgo o bolo. Tem rico, bem dovinho, tem um boi da birita, que pega-me na top e bota na pressão. Tocado, estourado, sou o rei da balada, liga o som no paletão e arregaça. Eu tô na mídia, onde tem farra, eu tô dentro, o paletão que se garante, toca lá, não te dá. Tocado, estourado, sou o rei da balada, liga o som no paletão e arregaça. Esse é o nosso menino, vem do forró, fica de gulinha. Olha na farra estribado, sofri boi da birita, liso eu não tô, eu tô é estribado. Na farra estribado, sofri boi da birita, liso eu não tô, eu sou é estribado. Só tomo risco caro, porque tá na porta, não sou filho de bacana, mas eu rasgo o bolo. Tocado, estourado, sou o rei da balada, liga o som no paletão e arregaça. Eu tô na mídia, onde tem farra, eu tô dentro, o paletão que se garante, toca lá, não te dá.